Aqui é o Araripe, meu Araripe É o meu Araripe Estamos em fevereiro de 2008 E é o Araripe, uma das maiores cidades do Ceará Vou já, para de chorar Vem para a casinha, eu coloco ela aqui, aí a gente vai Meu Araripe Oi, Damião Dê-la aí, aí eu coloquei ela aqui Araripe, Araripe, Araripe Araripe Olha aí, aí lá em dovidão Um beijinho para o papai Araripe, Araripe A pastada está bem desenvolvida Está bem maior, né E é isso Esse é o Araripe Araripe, Ceará Onde eu vinha passar a minha infância Onde eu vinha namorar as meninas Deu aprendido a namorar Deu aprendido a namorar Deu aprendido a namorar aqui no Araripe E hoje é só saudade Ali é os pés de Feidamião A igreja está lá na frente E o ginásio coberto Cemitério ali Conjunto de casa ali Novo, na minha época não tinha aquele conjunto Até enorme E a igrejinha aqui E aí, com nós Olha o papai Esse é o Araripe Eu vinha passear Namorar Olha o santo aqui O feio Damião Eu fui Damião E aqui é o Araripe Eu vinha dar meus passeios E minhas voltas Minhas namoradas E é isso Araripe 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 Nesse fevereiro Em 2008 Para finalizar agora aqui Afinal Você tem impressão Do tamanho da cidade E hoje Já se encontra bem desenvolvida Na minha época Era bem menor E é isso E o Nicolas está chorando Está emocionado Está vendo o Araripe E o Araripe Fundo O Nicolas aí Todo feliz Conhecendo o Araripe A todos Obrigado E até A próxima Oportunidade Araripe Ceará Já vai Meu Araripe O Araripe está com o povo Araripe 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 Ceará Pois Até a próxima Obrigado Tchau